Oie pessoal mostrando para vocês para acertar a cerâmica Quem tiver alguma coisa para poder acertar aí suas coisas em suas casas Vocês falam comigo, vocês fazem assim, olha a dica que eu estou dando para vocês, está vendo? Aí vocês fazem um triângulozinho aqui nesse pé aqui, que ele encaixa e vem o corte, certo? Aí vai colocando a cerâmica, a cerâmica assim, ó E quem tiver algum serviçozinho para poder fazer, pode falar comigo que eu acerto, viu? E vou seguindo para cá, viu? Já vou, já vou Pois é, vem a filmagem aqui para acompanhar o mestre de obra, né? É Vem com mais, não é com mais É, para poder andar mais ligeiro um pouco aqui, ó Aí, ó Vou mostrar para o povo aqui, ó Mas sempre eu fui encomendando para vocês Que tem que ter um pedaço de espuma na mão para limpar a cerâmica depois, olha aí, ó Aí, povo, maquininha, pô Para não pegar a sujeira, ó Novo pedaço, tirando um pedaço, ó E limpando para não ficar suje a cerâmica, senão o cimento fica agarrado E vai começando a fazer o serviço, ó Aqui vai colocando, olha Para vocês verem, para vocês irem aprendendo Ó, aqui, ó, vai continuando fazendo os pedaços e atirando na metragem certa, né? É E aí, vai continuando, ó Vai continuando e E trabalhando E trabalhando e fazendo o serviço, ó Ó, ó Aí, vai embora o serviço O serviço vai saindo, né? É Para onde estiver, aí, ó Como é que vai ficando, né? É Vocês vão aprender com o mestre de obra, que sou eu Eu entendo das coisas, como é que faz Depois de tudo assentado Vocês vêm com a espuma Passando para não agarrar A espuma para não pegar Não ficar sujeiro, ó Como fica toda a ovinha, tá vendo? Tá aí, meu povo Vamos aqui E a dica é essa aí, ó Olha no chão E olha para o mestre de obra Que está ensinando vocês como é que faz Aí, pronto Tá tudo legal